Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou nesse vídeo, você deve estar procurando informações do Erosman, né? Pra quem não conhece, o Erosman é um estimulante masculino em cápsulas, tá pessoal? Eu fiz tratamento aí completo, tá? Tô acabando o meu último pote do Erosman. E vim gravar um vídeo rápido aqui, tinha homens com dúvida, tinha muitos homens com medo de comprar. Então eu vim passar aqui um deprimento rápido aí pra tá ajudando, tá? Então eu fiquei até o final, vai ser um vídeo rápido, mas eu vou passar detalhes importantes do Erosman, vou passar um alerta importante também, então vai ser rápido, mas vai ser completo, tá? E pessoal, só peço aí que deixa o like no vídeo pra ajudar o vídeo a crescer, tá? Então pessoal, por que eu resolvi fazer uso do Erosman, né? Eu trabalhei de home office aí muito tempo, tá pessoal? Em casa, né? De home office, nos últimos anos aí. Passei por muito estresse, tive ansiedade, tive compulsão alimentar, muito sedentarismo também, né? Tudo isso afetou a minha vida sexual, atrapalhou o meu desempenho sexual com a minha esposa, né pessoal? Eu tive problema de ereção, tive problema de ejaculação precoce, tá? Isso mexe com a nossa autoestima, né? Eu cheguei a procurar remédios famosos aí, como se deu na fila, Mas não tive resultado, tá pessoal? E daí fui atrás de alternativas pra estar resolvendo esse problema, né? E vi que o Erosman tava ganhando muito destaque na internet, aí eu acabei comprando, tá? Uma coisa importante, pessoal, é o local onde você vai adquirir o Erosman, tá bom? O original, você só encontra no site do fabricante, tá bom pessoal? Você não encontra o original em sites como Mercado Livre, Shopee, tá? E Marketplace. Então eu vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, o site onde eu comprei, que é o site seguro, tá? Porque o original, pessoal, o Erosman, ele realmente funciona, tá bom? Ele é eficaz do tratamento, e hoje eu não tenho mais problema de ereção, não tenho mais problema de ereção precoce, tá? Ele tá mudando aí, a minha autoestima praticamente salvou o meu casamento, tá pessoal? E o legal é que esse suprimento, ele é totalmente natural, tá bom? Ele não é remédio, ele é um suprimento natural, ele não tem efeito colateral, não tem contradicação, não causa dependência, qualquer homem pode estar utilizando, é totalmente seguro, tá pessoal? O Erosman, ele vai atuar no seu organismo, tá? Ele vai estimular a expansão dos corpos clavenosos, tá pessoal? Esse processo vai aumentar a testosterona, que é o principal hormônio do homem, tá? Ele vai aumentar a libido, vai aumentar o apetite sexual, aquele desejo, né, de estar buscando a parceira pra ter relação, vai combater a ejaculação precoce, tá? Você vai durar mais tempo na cama aí, você vai ter ereções mais longas, ereções mais duradouras, tá pessoal? O Erosman vai te dar ereções mais rígidas, você vai ter ereções mais firmes, ereções mais duras, aquela ereção firme igual rocha, tá pessoal? Então é um, traz ótimos benefícios aí, né, pro homem, tá? E você deve tomar quatro cápsulas por dia, tá pessoal? Pode ser duas de manhã, duas da noite, tá? Quatro cápsulas por dia, tá? E o fabricante recomenda aí, pessoal, no mínimo um tratamento aí de três meses, tá? Como ele é natural, pode levar a um processo aí, né, pro nosso organismo se adaptar com os ingredientes, tá pessoal? Então você pegando aí o kit maior, você garante o tratamento completo, né, pra resolver todos os problemas, tá? E você garante o desconto no preço também, tá bom? Então, você que é homem também, se puder fazer uma caminhada, uma atividade física, cuidar do excesso de álcool também, tudo isso ajuda aí no seu tratamento, tá? Pra você ter ótimos resultados, tá bom pessoal? Então, você usando corretamente aí o produto original, você vai conseguir resolver o seu problema, tá? Se eu conseguir, qualquer um não consegue, tá pessoal? Basta entrar com o pé direito, tá? O site oficial do fabricante, pessoal, vai estar aqui embaixo, aqui na descrição, no primeiro comentário, que é o site seguro, tá? Você pode comprar aí no cartão de crédito, no Pix, que os seus dados ficam seguros, tá pessoal? A entrega também é rápida, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado aí, tá? Desejo sucesso aí no seu tratamento aí com a Erosman, tá bom pessoal? Então, um forte abraço e obrigado e valeu! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL